Quem conhece o brasileiro sabe que, para ele, pão é muito mais do que farinha, água e sal. É um companheiro diário de jornada. Está nos lares, no trabalho, em cada conquista. E é por isso que a Marques Pan trabalha para levar, todo dia, o melhor pão à mesa do brasileiro. Uma história de amor e dedicação que começa em 1999, quando dois irmãos deram início ao sonho de produzir um pão francês diferenciado. Assim surgiu a Marques Pan, a maior fabricante de pães congelados do Brasil, que hoje atende a todo o sul e sudeste do país. Por trás do sabor inigualável de cada pãozinho, existe um processo único, que vai desde a seleção das melhores farinhas testadas em laboratório, passando pelo armazenamento climatizado, até a análise final dos produtos, feita na padaria modelo da empresa. Dedicação e tecnologia que garantem qualidade total. E não é só o tradicional pão francês que tem destaque na Marques Pan. Toda a linha de pães especiais é resultado do investimento constante em inovação. E, claro, do carinho e atenção dos seus mais de 1.200 colaboradores. São milhões de unidades produzidas diariamente, distribuídas através de frota própria, que levam pão fresquinho todos os dias até sua casa. Uma equipe de consultores se encarrega de atender aos milhares de clientes ativos. Visitas semanais que garantem o padrão de produção e a vistoria dos equipamentos instalados pela própria Marques Pan, nos mais de 5 mil pontos de venda. Do freezer às mesas. Do forno aos corações. Paixão em todas as etapas do processo. Porque pra nós, da Marques Pan, pão é muito mais do que um alimento. É uma missão.